E aí pessoal, beleza? Hoje a gente veio fazer uma visita dentro do programa Jardineiro Amador Visita de uma pequena plantação de morangos. É uma plantação doméstica, caseira. E vocês podem observar que a pessoa que está cultivando esses morangos usou uma técnica muito simples. Pegou canos de PVC, encheu de terra adubada e colocou as mudas de morango com cerca de 15 a 20 centímetros entre cada furo. Essa terra é orgânica, rica em compostos orgânicos com adubo de curral e botou as mudas elevadas em canos a um metro e meio da terra. Em local que pega muito sol. E é uma plantação de uma casa. Ali está a casa, olha. É bem simples de fazer, evidente que ele está fazendo isso aqui comercialmente, mas quem quiser fazer em pequena escala, também pode fazer. É muito fácil. Lá no fundo, lá naqueles primeiros pés, ele também plantou cebola, plantou salsa, cebolinha, com a mesma técnica. E vocês observem que lá na primeira fileira de baixo, tem uma mangueira. E nessa mangueira ele usa para irrigação. Então o moranguinho, época de plantio, é agora, no final do inverno, para começar a colher, está lá pelo mês de setembro na primavera. E ele usou aqui cano de PVC furado, tapado na ponta. Eu vou mostrar para vocês como é que se dá a irrigação também. Ele adaptou uma mangueira bem na ponta da plantação. Olha ali, eu vou mostrar para vocês. E ele fez aqui algumas carreiras, olha ali, e ali ele usa a mangueira para fazer a irrigação. Elevou um metro e meio, debaixo tem um gramado, aproveitou a frente da casa dele e plantou. Deve ter aqui uns 30, 40 metros de comprimento. E fez uma bela plantação de morangos, que vai produzir muito e ele vai aproveitar com segurança para ter uma renda extra para a família e vendendo morangos eminentemente orgânicos. Então, repetindo, ele pegou canos de PVC de 100, fez furos de 20 em 20 centímetros, 25. Furos que ele fez com algum aparelho, talvez até uma espécie de serra. Lá dentro desses furos, dentro desses canos, ele colocou terra. Em cada furinho, ele plantou um pezinho de morango. Essa terra é orgânica e adubada. Ele levantou do chão e estaqueou, botou estacas debaixo. Bem fácil de fazer para cultivar não só morango, mas qualquer tipo de hortaliça. Pode cultivar alface, repolho, brócolis, salsa, cebolinha, várias outras verduras nesse método que o Jardineiro Amador está mostrando para você dentro do programa Jardineiro Amador Visita. Se você quiser aprender a cultivar morangos, outras formas, como adubar, como fazer a rega, quando plantar, vá assistir os nossos vídeos no YouTube barra Jardineiro Amador. Faça a sua inscrição lá no nosso canal e acompanhe aqui no Facebook e no Instagram as nossas matérias sobre horta, pomar e jardim. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender também a pegar o gosto pelo cultivo de produtos orgânicos. Convide seus amigos e amigas para curtirem a nossa página do Jardineiro Amador. Nós fazemos tudo com muito carinho, tudo para você pegar muita paixão pela produção de flores, frutas, verduras, para que a gente possa ter uma vida saudável acompanhada das riquezas da natureza. Um abraço do Jardineiro Amador e curta a nossa página, comente esse post e compartilhe esse vídeo. Jardineiro Amador